Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta quinta-feira. Veja os destaques desta edição. Governo anunciou o novo ministro do Turismo e ele é o presidente da Embratur, que esteve há poucos dias em Foz. Uma luz Anvisa autoriza o uso emergencial e temporário da vacina contra a Covid. Um mercado cada vez mais aquecido é o da comunicação. Empresas públicas e privadas buscam estagiários e profissionais para a geração de conteúdo em novas mídias. E um bate-papo com o presidente da CIF, Dr. Faisal Ismail, que foi eleito presidente do Conselho Deliberativo da Cassioparca. 10 de dezembro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. A edição do DC Notícias Web começa hoje falando do novo nome do Ministério do Turismo. Ele é o presidente da Embratur, Gilson Machado, que esteve há poucos dias em Foz do Iguaçu, no Festival do Turismo. O presidente, Jair Bolsonaro, nomeou Gilson Machado como o novo ministro do Turismo. A nomeação foi publicada na madrugada desta quinta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União. Na última quarta-feira, Bolsonaro já havia antecipado que Gilson Machado, então presidente da Agência de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, seria o novo ministro do Turismo. Para a vaga de Machado na Embratur, foi nomeado Carlos Alberto Gomes de Brito. Gilson Machado esteve presente na abertura do 15º Festival das Cataratas e destacou a força do Ministério do Turismo para a retomada das atividades turísticas no país. Segundo ele, em média por ano, 11 milhões de brasileiros escolhem passar as férias no exterior e o objetivo é atrair esse público para explorar o Brasil. O estímulo que está tendo agora e as restrições sanitárias que estão tendo, eles estão passando a conhecer o Brasil. Porque antigamente esse pessoal tinha até pudor e vergonha de dizer que viajava para o Brasil e não para Paris. E agora não, esse pessoal está viajando aqui dentro do Brasil, conhecendo Jericoacoara, conhecendo Manaus, conhecendo Foz do Iguaçu, conhecendo Gramado, Canela, conhecendo o que o Brasil tem de melhor. O presidente da Embratur também destacou a região da Tríplice Fronteira, que sempre teve grande importância para o turismo nacional. Estamos contratando agora, coisa que não tinha, um banco de dados também do IATA e do Amadeus, para que a gente tenha sempre números precisos de fluxo e de tendências e tudo. Uma luz no fim do túnel, a Anvisa autorizou nesta quinta o uso emergencial e temporário da vacina contra a Covid-19. Como todos sabem, alguns países pelo mundo afora já estão realizando a vacinação contra a Covid-19. No Brasil, a expectativa também é grande. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o uso emergencial e temporário para a vacina. Essa autorização para o uso de vacinas poderá ser concedida desde que sejam cumpridos os requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia. A agência também esclareceu que essa autorização será restrita a um público previamente definido e não substitui o registro sanitário. Isso acende ainda mais a luz no fim do túnel, pela esperança de que em breve o Brasil terá uma vacina boa e eficaz, capaz de imunizar toda a população. Nunca as empresas precisaram tanto de profissionais da comunicação, como agora, justamente pela necessidade na geração de conteúdo e utilização das novas mídias. A expansão no mercado de trabalho é perceptível entre os acadêmicos e profissionais das áreas de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Já trabalhei em agência de publicidade na área de produção de conteúdos e planejamento de mídias sociais. Tive esse contato também no mundo da moda, com planejamento, marketing digital, trabalhando e administrando mídias e já tive experiência também na área televisiva, produzindo reportagens para a TV. E hoje eu estou estagiando na área de assessoria de imprensa de uma grande empresa binacional. Durante a pandemia, a informação noticiosa e a publicitária se tornaram ainda mais importantes, já que as pessoas começaram a buscar por esses conteúdos com mais frequência. A internet vem movimentando também o setor, se tornando uma ferramenta fundamental. E o papel do profissional em comunicação cresce nas empresas. E você conseguir relacionar a teoria com a prática é uma coisa muito maravilhosa. A gente consegue se relacionar com o cliente, está bem tete a tete com ele. E isso serve de bagagem para quem está estudando, seja jornalismo ou publicidade de propaganda. Você correlacionar todos esses assuntos e todas essas informações é realmente uma coisa bem enriquecedora. É uma bagagem que você leva para a vida inteira. O mercado não para de prosperar. E as oportunidades estão aí, em diferentes áreas, como na Câmara de Vereadores. Que oferece estágio remunerado. Só esse ano foram ofertadas quatro vagas na área de jornalismo. Hoje aqui é uma experiência bem ampla que o Holano pode ter. O nosso setor trabalha com diversas atividades. Dá para dizer que são multimídia, basicamente. Porque ele vai aprender a trabalhar com a gente na produção de texto. Vai acompanhar sessão e também jornalismo político e tudo mais. Reuniões, comissões. Vai aprender também a transitar nesse ambiente. E a saber o que se faz. E o que dá para aprender aqui dentro do Legislativo. E aí o estudante de comunicação vai trabalhar com a gente nessa parte de texto. Na parte de foto. Na parte de acompanhamento dos materiais da TV Câmara. Na parte de evento e todas as outras traduções que envolvem o nosso setor. Trabalhar aqui ajuda muito. Na verdade, a gente que é da área de comunicação, quando a gente está de fora, o entendimento que a gente tem do setor público é bem diferente. Quando a gente está aqui dentro, a gente consegue ter outra perspectiva de como funcionam as coisas. De como são os processos. E isso é muito importante para a nossa vida profissional. Nesse período de Covid, um dos cuidados necessários é com a cabeça, o psicológico das pessoas. O DC Notícias mostra os cuidados e a prevenção para algumas doenças. O novo momento vivido, como os novos protocolos de higienização, causam alterações na rotina e podem desencadear mudanças na saúde mental. Sentimentos como angústia, incertezas e medo do futuro naturalmente tendem a tomar conta. Essa situação negativa, medo de morrer, ela é natural do ser humano e nos trouxe hoje até aqui. É o medo que nos faz evitar uma coisa ruim. E se você fica assim a todo momento, vai gerar um transtorno. Ansiedade e depressão são doenças similares. A diferença entre elas está no diagnóstico de especialistas. O primeiro passo do tratamento rumo à melhora da saúde mental. Para elas terem um diagnóstico, elas precisam procurar um profissional. Se for um médico clínico geral, ele deve encaminhar para um médico psiquiatra para fazer esse tratamento. Quando você tem um quadro mais leve, ele pode iniciar uma psicoterapia também, para ter um aconselhamento ou usar alguma técnica para ansiedade específica. Porém, quando a gente associa as duas formas de tratamento, tanto com psiquiatra e psicólogo, pode ser que você tenha um resultado mais efetivo. Pouco se fala de prevenção, mas com os cuidados básicos, é possível manter a saúde mental e evitar o aparecimento de doenças. Pessoas podem agir com mais serenidade com as situações que ocorreram nesse ano de pandemia, ter metas menos altas, expectativas mais realistas em relação ao ano que passou. E admitir que nós temos limites, nós somos humanos e nós temos as nossas limitações. Nesse ano, nós não conseguimos fazer tudo aquilo que, é claro, nós desejávamos. E isso ocorreu na vida de todo mundo. Manter a rotina também facilita esse processo. Fazer algumas atividades de relaxamento, como exercícios, cuidar do sono, manter uma rotina, uma rotina de alimentação saudável também. E fazer alguma coisa que você goste, para tirar um pouco o foco, a mente só das coisas ruins. Uma série de estratégias está sendo tomada para o desenvolvimento de toda a região. E uma das ações foi a eleição da Cassiopar. O presidente da CIF, Dr. Faisal Ismail, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. E ele é o nosso entrevistado de hoje. Começando, então, mais um bate-papo do DC Notícias Web. E hoje, para falar mais uma vez sobre desenvolvimento, mas também falar sobre uma eleição do presidente da CIF, que foi eleito presidente do Conselho Deliberativo da Cassiopar. Nosso entrevistado é o presidente da CIF, Dr. Faisal Ismail, aqui em Foz do Iguaçu. Antes de mais nada, doutor, é um prazer muito grande falar com o senhor mais uma vez no DC Notícias Web. Olá, obrigado. Obrigado a todos vocês do DC Notícias. É um prazer a CIF estar participando com vocês nesse momento tão importante da nossa cidade, que é o final de ano. Presidente, antes da gente falar sobre 2021, que está logo ali, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa eleição da Cassiopar. Presidente, o senhor foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. O que isso representa aqui para a fronteira, para esses municípios que fazem parte, mas também para a Faisal Iguaçu? O senhor parla é uma forma de organização, através da FACIAP, que secciona o Estado em regiões. E estar com a regional oeste, que é a nossa, a regional de Cascavel, Marechal, toda essa região que a Cassiopar envolve, nos traz aí uma representatividade muito forte para o oeste, fazendo com que o presidente do Conselho Deliberativo, junto com o presidente que foi eleito da Cassiopar na região também, que é o Furlan, o Furlan, que é de Toledo, que assumiu no lugar do Rota. Isso faz com que a gente tenha, assim, uma amplitude de envolvimento no oeste muito maior, sempre em harmonia com todas as associações dessa região oeste, fazendo com que a nossa voz consiga chegar ao centro do Estado com mais velocidade, com mais força. Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo pela CIF, e agora sendo reconhecido aí com esse posicionamento. Presidente, nesse momento, isso faz com que a Cassiopar já trabalhe no sentido de pensar em 2021, pensar no ano que vem, pensar em estratégias diferenciadas? Nós temos aí já marcado uma reunião de planejamento estratégico do ano, entre todos os envolvidos de diretoria do Conselho. Temos agora, em breve, nessa semana, já uma reunião do Conselho novo para fazer o alinhamento com todas as pessoas envolvidas com diretoria, para que a gente possa trabalhar. Um dos exemplos é o envolvimento junto à briga pelo pedágio, que está sendo alavancada pelo Programa Oeste de Desenvolvimento, em que a Cassiopar participa e está unida a essa bandeira, a busca da correção dos valores do pedágio. Que outras prioridades, presidente, a Cassiopar deve trabalhar a partir de agora? Trabalhar em cima da parte do agro, na parte do transporte, na parte do envolvimento de benefícios aos pequenos empresários na região, seja eles MEI, seja naquele desenvolvimento das pequenas cidades, que não chega muitas vezes à federação, associações grandes, não se envolvem com as cidades pequenas, e elas têm poucos recursos. A Cassiopar traz para as pequenas cidades um desenvolvimento na economia interessante, quando busca as necessidades e traz soluções para esses pequenos centros comerciais existentes no nosso Estado. Presidente, enquanto a CIF agora, também já pensando em ritmo de 2021, ou ainda existe alguma coisa a se fazer nessa reta final de ano? Estamos finalizando na próxima segunda-feira agora, a reunião do Conselho Superior, nós vamos estar fazendo o encerramento do ano, com a aprovação do orçamento, né? Já pensando em 2021, e trazendo, assim, bastante inovação para 2021, para os nossos associados e aquelas pessoas que se interessam em associar à CIF. É um trabalho bastante forte, nós estamos começando o ano, esse ano com pandemia, ou sem pandemia, a gente acelerou, né? E fez com que a gente, na sede nova, tivesse um grande movimento com todas as entidades que estão ali abarcadas, né? Que é o Centro Integrado de Desenvolvimento, que é o CID, aonde tem 24 entidades alocadas hoje. Presidente, 2021 é um ano bastante esperançoso e promissor também, com tantas, apesar do momento, apesar da pandemia, tantas obras importantes, ações importantes que foram realizadas neste ano. É um ano promissor? É um ano muito promissor, a gente enxerga muitos investimentos chegando na cidade. A cada mês que passa, a gente tem notícias de empresas vindo com real interesse de investimento na cidade. Isso faz com que nós estamos desenvolvendo o Escritório de Atração de Investimento, junto com o PTI, com o SEBRAE, com outros núcleos dos setores da sociedade, esse escritório seja tão importante, com prefeitura envolvida, para que a gente possa dar a segurança e a credibilidade para essas novas empresas vindo aqui. Ano que vem, nós não podemos deixar de trabalhar a parte digital, aonde nós vamos trazer plataformas de negociações para as pequenas empresas e médias empresas na nossa cidade, como também trazer algo no sentido de aceleração das startups da nossa cidade. Isso, eu acho que é o futuro, é aquilo que a gente enxerga como um novo momento do empresariado no Brasil e no mundo, e a gente não vai deixar isso passar. Estamos à frente, trabalhando para que isso aconteça já no primeiro semestre. As palavras do momento seriam, então, essas? Inovação, desenvolvimento? É mais ou menos por aí, presidente? A palavra forte hoje, nossa, para o ano que vem, é inovação. Inovação é onde nós vamos se concentrar na grande maioria do esforço da CIF para que aconteça esse movimento nos próximos anos da nossa cidade, que é onde nós devemos estar trabalhando para o terceiro eixo de desenvolvimento do município. Nós sabemos que o primeiro é o turismo, o segundo é a logística, e nós queremos consolidar, nos próximos anos, que seja a inovação o nosso terceiro eixo de desenvolvimento. Nesse primeiro eixo que o senhor comentou, o turismo, tem grandes obras, grandes acontecimentos, grandes ações sendo realizadas. E aí a gente enumera como a Segunda Ponte, a duplicação da BR, enfim, tem algumas coisas importantes que vão agregar ainda mais nesse futuro, nesse 2021, presidente? Bastante importante que você relatou. E uma das coisas que nós devemos estar alertando e posicionando é a dificuldade do Porto Seco hoje, onde ele está posicionado. Nós temos ali uma Segunda Ponte bastante avançada, onde o presidente está vindo frequentemente visitar a Foz do Iguaçu, em relação à Segunda Ponte. Nós temos uma perimetral que tem que ser desenvolvida toda a parte de desembaraço ali, e a obra em si, a empresa já foi licitada, então deve estar iniciando no primeiro trimestre, em diante, essas obras. E nós não podemos esquecer que o Porto Seco, ele tem que ser reposicionado do local que está hoje, porque ele enviabiliza qualquer mecanismo de transporte. Você tem que sair na cidade e voltar de novo para o centro para fazer a logística das cargas, né? Então, esse reposicionamento do Porto Seco continua sendo o grande desafio para 2021 estar iniciando esse processo. Se desse para a gente resumir, presidente, 2021, o que daria para dizer para a população, nesse sentido de fortalecer, de retomada, de crescimento, o que daria para dizer para a população para 2021? Continuam esperançosos, investindo nos sonhos, que participem das associações organizadas, da sociedade organizada, nós precisamos de mais gente envolvida, nós precisamos de mais determinação das pessoas que querem mudança na nossa cidade, que pensam em crescimento e que pensam em Foz do Iguaçu e região. Não devemos esquecer, nós estamos numa grande região, tem Paraguai, tem Argentina, e nós temos milhares de pessoas que são envolvidas financeiramente, familiarmente nessa região. Então, para nós, é uma grande cidade de Iguaçu. Presidente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença no DC Notícias Web, parabenizá-lo pela eleição na Cassiopar, e também sucesso aí na frente à CIF para esse ano, que vai vir bastante promissor. Obrigado. Obrigado. Um bom final de ano para vocês no DC Notícias, sucesso a todos. Um grande abraço. E o DC Notícias Web, desta quinta, fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Você pode rever essa reportagem e tantas outras em nossas redes sociais oficiais, e acompanhar as nossas publicações. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto